O Brasil registra 25 casos do novo coronavírus, o Covid-19. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que também anunciou medidas para reforçar a assistência hospitalar no enfrentamento à doença aqui no Brasil, com reforço na atenção básica da saúde. A repórter Mariana Jung mantém ao vivo as informações. Boa noite, Mariana. Oi, Catiúcia. Boa noite a você, a todos. Pois é, o estado que segue com o maior número de casos confirmados é São Paulo, viu, com 16. Além disso, a gente também tem pessoas contaminadas no Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais. E temos também 930 casos suspeitos sendo monitorados nesse momento. Diante disso, o Ministério da Saúde voltou a anunciar algumas medidas em relação a essa epidemia. Aquela vacinação contra a gripe, que já tinha sido anunciada que seria antecipada, agora vai começar pelos idosos, que é o grupo mais suscetível às duas doenças. E a intenção do Ministério é facilitar o diagnóstico de corona, sabendo se a pessoa está vacinada contra a gripe, já que os sintomas são semelhantes. Também vai haver uma intensificação das ações primárias de atenção à saúde, inclusive com o aumento do horário de atendimento nas unidades básicas. A secretária de Atenção à Saúde, Caroline Martins, falou sobre isso hoje. Ampliar o acesso à atenção primária à saúde a partir do atendimento em mais horas que as 40 horas, que as 8 horas diárias, que as unidades já vinham fazendo. Então, as unidades passam a ficar abertas 12 ou 15 horas diariamente. Aumentar a custo-efetividade do sistema e melhorar o papel da atenção primária à saúde, não só como porta de entrada para todos, mas principalmente nessa circunstância atual de enfrentamento do novo coronavírus.